Música O melão de São C.A.E.T.A.N.O. Também conhecido como melão amargo, erva de São Caetano, fruto de cobra, o melãozinho, é uma planta medicinal mitosa de no tratamento de problemas relacionados com diabetes e problemas de pele. Música O característico, que fica mais pronunciado à medida que ela amadurece. Música Para que exerver o melão de São Caetano ou melão de São Caetano podem incluir ação cicatrizante, antirreumática, hipoglicemia, antibiótica, antiviral, antidiabética, distringente, depurativo, Música Assim, essa planta pode ser utilizada para dois pontos regular os níveis de açúcar no sangue, ajudando-o por isso no tratamento da diabetes. Ponto e vírgula ajudar no tratamento de problemas de pele, vírgula feridas, vírgula lesões na pele e eczemas, ponto e vírgula aliviar as pícadas de insectos, ajudar no tratamento da prisão de ventre. Música O melão de São Caetano também possui atividade antiparasitária e antimicrobiana, vírgula além de também ser eficaz no processo de purificação do organismo, vírgula ajudando-o a eliminar toxinas e resíduos. Música O melão de São Caetano é um fruto, vírgula e por isso pode ser consumido na forma de zúco, vírgula poupar ou concentrado, vírgula de forma a usufruer dos seus benefícios. Música Além disso, vírgula também podem ser usadas as folhas que está plantando a preparação de chás ou compressas para aplicar na pele. Música No entanto, é importante consultar o médico para que seja indicada a forma e quantidade ideal para consumo. Música Música Além disso, vírgula, o consumo excessivo de ser fruto está associado a desconforto no estômago, vírgula, dor abdominal, vírgula, vômitos e diarria. Música Por isso, vírgula, é importante que a quantidade de área de melão de São Caetano seja elevada. Recomendada a pelo médico para evitar complicações e efeitos colaterais. Música